O PSD de São Antônio, perto do PSD de São Antônio, perto do PSD de São Antônio. Isso é uma preocupação nossa, do município de São Antônio, porque o município de São Antônio é uma cidade que faz divisa com nove outros municípios. E isso gera esse confronto a essas discussões. Agora, mais recentemente, a partir do ano passado, surgiu essa discussão sobre a qualidade de vargíria, que está próximo, a cinco quilômetros da seda do município. Agora, recentemente, surgiu o meio do Piquezeiro, ali no mesmo cultivo. Quando fui construir o hospital, descobriu-se ali que a escritura estava no município de Cuiabá. Aí surgiu essa polêmica, que o município de Cuiabá colocou uma placa dentro do nosso município, que era ali, era um distrito de Cuiabá. E partir desse princípio, já aproveitando os polêmicos que temos com o livramento, com o Barão do Melgaço, que está tentando, na justiça, levar grande parte ao município, se nós não lutamos, se nós não abraçamos, daqui a pouco nós ficamos só com a seta do município. Então, não é justo que o município que foi criado em 89, hoje está sofrendo esse reféns. Nós estamos pedindo aqui.